Quero convidar também para fazer uso da palavra agora o Baba Lurixá, Mário Alves da Silva Filho. Excelentíssimo vereador Toninho Vespoli, autor do projeto de lei que concedeu o título de cidadã paulistana pós-mortem, a Julita Lima da Silva, Mameto Manaundê. Caros amigos, amigas, irmãos e irmãs, a quem peço a bênção, especialmente a minha grande amiga Maria Pulqueria Albuquerque Lima, Mameto Oiadide, que me convidou para fazê-los da palavra para homenagear Mameto Manaundê. Estamos na década internacional de afrodescendentes, cujo objetivo é aumentar a conscientização das sociedades ao redor do mundo quanto ao combate ao preconceito, à intolerância, à xenofobia e ao racismo. A década internacional dos afrodescendentes criada por resolução da Assembleia Geral da ONU, no dia 23 de dezembro de 2014, busca reconhecer que os povos afrodescendentes representam um grupo distinto, cujos direitos humanos precisam ser promovidos e protegidos. Assim, creio a justa homenagem a Julita Lima da Silva, Mameto Manaundê, atende não só aos anseios da década internacional dos afrodescendentes, mas aos anseios das comunidades afro-religiosas espalhadas por todo o território nacional, cuja preservação de seus espaços sagrados e destaque de seus dirigentes, dá visibilidade ao que se tentou apagar ao longo dos anos. Mameto Manaundê é considerada por todos os pesquisadores a introdutora do candomblé na cidade de São Paulo. Seu terreiro, registrado em 1965, sob o nome de Tenda Espírita Oiá de Lê, mais conhecido como Terreiro de Santa Bárbara, foi o primeiro a adotar o candomblé como prática litúrgica nesta cidade. Foi na Brasilândia, zona norte de São Paulo, que os ventos de Matamba e de Oiá, ao som dos tambores sagrados, no início da década de 60, se manifestaram na terra da garoa. Apesar da prática do candomblé, foi com o caboclo Treme Terra, com quem trabalhava e atendia centenas de pessoas que Mameto Manaundê se fez conhecida. Foi em agradecimento às bênçãos pessoas alcançadas que recebeu o terreno na Vila Brasilândia, situado na antiga Rua Ruiva, hoje chamada Rua Manaundê, por iniciativa também do projeto de lei do excelentíssimo vereador Toninho Véspolis. Em colaboração do amicíssimo Valmeida Maceno, Tata Cadumagessi, trabalho de Inatobi, Pedro Inatobi e do professor Wagner Gonçalves da Silva. Mameto Manaundê, mulher negra, macumbeira, de origem modesta, foi iniciada por Erundina, nobre dos santos, Mameto Nanã, que era filha de santo de Mameto Kisange, do recôncavo baiano. Foi com as bênçãos das tradições Ijexá, Banto e Queto, que a formação sacerdotal de Mameto Manaundê se deu. Para ela, Matamba e Oiá eram idênticas e mereciam os louvores adequados. Da mesma forma, Santa Bárbara, a santa católica, sincretizada no Brasil com Matamba, Oiá e Ansan, deveria ser louvada e homenageada. Esses amalgamentos típicos de nossa herança africana se perpetuou nas práticas religiosas do terreiro de Santa Bárbara, conduzindo magistralmente por ela até 2004, quando de sua passagem para o mundo dos ancestrais. A continuidade de sua obra ficou ao cargo de sua honrosa filha, Mameto Oiá de Dê, mãe pulquera de Oiá, que tem correspondido à altura a essa missão. Mameto Manaundê exemplifica o esforço e dedicação que mulheres pretas e periféricas fizeram para manter as tradições afro-brasileiras na fria e cinza capital paulista, avessa desde sempre ao tempo, ao som do atabaque, ao grito do caboclo, ao hilá dos orixás, inquices e voduns, a religiosidade preta, que era vista como algo menor, de gentinha. Foi sob o julgo da tolerância religiosa e da perseguição dos órgãos públicos, frutos do racismo estrutural que moldou na sociedade que Mameto Manaundê venceu. Seus esforços não foram em vão e esta homenagem, materializada no título de cidadã paulistana, demonstra a sua importância para as tradições afro-brasileiras em São Paulo. Viva Mameto Manaundê, viva o terreiro de Santa Bárbara, viva a nossa ancestralidade. Obrigado. Viva! 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 Viva!